Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, com barulhinho de chuva, vou aqui fazer um vídeo de pedido de inscrito, tá? Eu vou colocar o pedido dele aí, mas ele me pediu, ele falou que sabia, né? Porque eu sempre falo aqui com vocês, que meu marido ele compartilha alguns perfumes comigo. Na verdade, meu marido ele usa qualquer perfume meu, pode ser muito doce, pode não ser doce, ele sai usando. E ele pediu sugestões de florais ou amadeirados mais compartilháveis, tá? Então eu trouxe alguns perfumes aqui que ele usa e outros que eu acho assim bem compartilháveis, estão ali na categoria dos femininos, tá? Porque ele falou que quer um floral, é mais dia a dia, só que é mais difícil encontrar entre os perfumes masculinos, tá? Então eu trouxe aqui algumas opções de perfumes compartilháveis, que tem essa pegada de floral mais agradável, de floral mais dia a dia, sabe? Pra ir pro trabalho, pra fazer uma atividade física, pra ir pra qualquer lugar bem versátil, gente, até pra ser assinatura, tá? Eu vou começar com um que é um perfuminho que, gente, eu achei ele tão cheirosinho, mas eu acho ele um floral bem aconchegante, tá? Eu estou falando do Instance Harmonia de Eudora, tá? Deixa eu ver se tá saindo direitinho aí. Ele é considerado um floral musk, tá? E eu acho ele bem dia a dia. Algumas pessoas, gente, sentem ele mais denso. Eu sinto ele confortável, com certa cremosidade, o fundo amadeirado, mas eu sinto ele floral fresco, tá, gente? Eu sinto aí algo floral fresco, eu sinto bastante o jasmin, esse fundo limpo, bem gostoso, e eu acho ele bem compartilhável, tá? Então, assim, meu marido nem gosta muito dele, mas eu acho ele muito compartilhável. Não é que não goste muito dele, eu nunca vi ele pegando pra usar, a verdade é essa. Mas, assim, ele não tem problema com perfume nenhum, que seja doce, que seja mais amadeirado, principalmente o doce, gente, ele usa tranquilamente. Mas esse Instance Harmonia eu acho super compartilhável, ele não tem nada doce, tá? Eu acho ele fresco, cremoso, com um fundo bem limpo, bem gostoso, e bem dia a dia também. Outro perfume que eu acho bem dia a dia, na verdade, esse aqui, os perfumes dessa linha são considerados, desculpa, gente, são considerados bem versáticos, não, como eu falo, gente, acabei de esquecer o nome, que é da Febo, tá? O Cedro Marrocos. Cedro do Marrocos. É bem compartilhável também esse perfume. Ele também tem um fundo fresco, ele é bem gostoso, ele vai na vibe, gente, de perfumes como Uma Tarde na Toscana, como o Gil Antonelli, como o próprio Carioca, também da Febo Granado. Ele é aquele perfume bem confortável, com toque elegante, aquele cheiro de pessoa limpa, bem cuidada, bem dia a dia também, dá pra ser assinatura, pra trabalhar, pra, sabe, qualquer tipo de atividade. Se você trabalha com área da saúde, é um excelente perfume também. Se você é professor, professora e quer algo mais confortável, que não agrada o olfato alheio, que é algo, assim, que dificilmente vai desagradar. Então, o Cedro do Marrocos. Eu sei que é um perfume descontinuado, mas que não é tão difícil, assim, de encontrar. É uma excelente opção também, porque eu sinto ele bem dia a dia, um floral aconchegante, gostoso. E vou mostrar os perfumes primeiro, depois os body splash, tá? Esse aqui está considerado como um perfume feminino, mas eu sinto ele bem compartilhável, tá? Que é o Química de Humor. Eu gosto dos dois, mas não, assim, o meu preferido da linha. Por quê? Porque ele fica bem amadeirado. Eu acho que ele ficou amadeirado bem compartilhável. As madeiras aqui são madeiras mais cremosas, não são aquelas madeiras que a gente sente nos perfumes classificados como masculinos. Então, por isso que eu acho ele compartilhável. Mas ele não tem uma densidade tão grande, ele não é tão carregado, assim, nas madeiras. Mas você sente aquele fundo amadeirado, com um toque levemente adocicado, tá? Você sente também um toque floral. É um perfume que também eu conseguiria utilizar como assinatura, só que ele não tem um frescor, como eu sinto lá no Cedro do Marrocos em uma instância harmonia. Aqui a gente sente, assim, que ele tem um fundo, assim, com um toque fresco. Ele não chega a ser um perfume quente, um perfume embarado. Mas ele também não chega a ser um perfume na vibe fresquinha, sabe? Aquele perfume mais fresco, bem amiscarado. Não! Você sente ele mais amadeirado, com um toque floral e também um toque adocicado. Mas eu acho ele super compartilhável, tá? E aproveitar que, já que eu falei do Química de Humor, eu vou falar também do Humor Online, tá? Talvez algumas pessoas discordem de mim, mas eu acho ele também bem compartilhável, tá, gente? Porque na minha pele ele se comportou de uma forma que eu sei que não se comportou em algumas pessoas e em outras se comportaram também, assim como na minha, tá? Eu senti aqui frutas, mas essas frutas eu não sinto super adocicadas. Eu sinto frutas mais azedinhas, principalmente a pitanga e com fundo bem amadeirado. Eu sinto esse perfume denso. Não é um perfume que ficou bem na minha pele em dias quentes. Ele não me trouxe frescor, tá? Ele me trouxe algo mais denso, mais cremoso, algo mais quente, tá? Mas eu acho que ele tem uma pegada bem compartilhável por causa desse fundo amadeirado que a gente sente na maioria dos perfumes da... A gente não, pelo menos eu sinto na maioria dos perfumes da linha Humor da Natura, tá? Eu sinto um fundo amadeirado que eu acho que traz uma certa... Um certo teode compartilhável aí entre esses perfumes da linha Humor, tá? E eu sinto ele também compartilhável. Também da Natura, gente, esse aqui é um floral verde com toque cítrico e fresco, também bem dia a dia, que é o Ecos Estorac. Tá bem esquecidinho por aí, nunca mais ouvi ninguém mostrando. Talvez porque a gente tá numa situação mais fria, mais amena, então as pessoas procuram usar perfumes mais densos, mais doces, mais ambarados, tá? Eu entendo porque eu também sou assim. O Ecos Estorac, ele é bem fresco, ele é bem diurno, ele é bem dia a dia, ele é bem pra dia mesmo, sabe? Claro que nada impede você usar durante a noite, mas é aquele perfume fresco, sabe? Com toque verde, aquele perfume pra você ir pra qualquer lugar, porque ele também não vai incomodar, porque ele é leve. Ele é gostoso, ele não é aquele verde pesado, grama, mato, não. Ele é aquele verde fresco, gostoso, bem aconchegante também, pra dias quentes é perfeito, ou pra ser assinatura, se você gosta de fragrâncias mais dia a dia e mais versátil, tá? Ele é bem gostoso. E, gente, também trouxe, eu vou deixar os splashes do Boticário por último, e vou mostrar esse perfume aqui, que eu acho ele muito compartilhável, que é o Gil Antonelli. Por quê, gente? Porque ele tem uma pegada bem amiscarada. Já falei pra vocês que esse perfume, ele não... Eu não sinto tanto ele, mas o que eu sinto dele é como se ele fosse o fundo de algum perfume, como se ele fosse ali um... O toque do amba, de madeiras cremosas, sabe? Daqueles... De perfume fresco, de perfume clean, de perfume amiscarado, porque ele é mesmo. E eu acho ele muito compartilhável, porque eu não sinto nada doce nele. E eu acho que combina, tanto pra meninas, quanto pra meninos, que querem, assim, essa vibe mais fresca, mais limpa, mais clean, mais elegante. Eu acho que ele tem essa pegada. Mas, infelizmente, não é uma fragrância que eu sinta tanto na minha pele, tá? Infelizmente, porque eu acho que ele seria uma assinatura, assim, fácil pra você trabalhar. Como eu falei, pra você que trabalha em locais mais difíceis de você usar perfume, como na saúde, como na escola. Então, ele, assim, cai perfeitamente, tá? E agora, os splurges do Boticário, que eu acho super compartilhável. Vou começar com o Matcha, Nativa Spa, que ele é bem fresco, um toque verde também, bem... Tem uma mosca aqui, né, gente? É bem... Bem fresquinha, bem verde, bem verão, sabe? Mas ele, nada que impeça você usar um dia mais ou menos. Mas você precisa gostar de fragrâncias mais verdes, com toque mais verde, tá? Porque eu não sinto nada doce. Eu sinto ele verde, fresco, bem fresquinho, com toque cítrico. Mas ele é bem compartilhável também. Eu acho que dá tanto pra homens quanto pra mulheres usar. Outro também que eu acho, só que esse aqui eu acho com a pegada mais difícil. Porque, gente, ele é um amadeirado especiado. E esse aqui, deixa eu ver se tem aqui. Esse não tem. Esse não fala, mas o de cá, fala que ele é um amadeirado especiado, que é o Ginseng e Cafeína, da Nativa Spa. Só que ele é bem especiado. Então, você precisa gostar de fragrâncias especiadas. Mas ele é bem compartilhável, porque ele fica com um toque amadeirado na pele, tá? Eu não sinto nada doce, eu sinto mesmo madeiras, sinto aqui canela, sinto bastante pimenta com vinho. E que dá esse toque especiado, tá? E eu acho ele super compartilhável. Se você gosta dessa pegada de perfumes mais especiados, com esse toque mais especiado, com fundo amadeirado, o Ginseng e Cafeína é perfeito. É bem compartilhado, tanto pra meninas quanto pra meninas também. Claro, gente, que a gente fala assim, mas a gente usa o que a gente gosta, o que a gente quer, tá? Nada impede. Nada impede. Eu tenho vários perfumes aqui, ditos masculinos, que eu gosto. Vocês sabem disso. Mas a gente sabe que a logística, né, mostra essa separação de perfume masculino e feminino. Por isso que a gente traz assim pra vocês também. Outro perfume também que eu acho super compartilhável, Splash, da linha Nativa Spa, do Al Boticário, é o Limão e Patchouli. E eu não vejo muita gente falando sobre isso, tá, gente? Ele é um splash que tem bastante limão fresco, mas ele também tem patchouli. Só que o patchouli, ele não tá aqui um patchouli canforado, denso, fechado. Ele tá com um toque mais fresco. Só que o amadeirado desse perfume, ele remete mais a um toque de perfume masculino. Então, pra muitas pessoas, não deram certo, tá? Na minha pele, ele fica fresco. Um perfume pra dias quentes, um perfume pra dias ensolarados. Ou pra ser usado no dia a dia, pra atividade física. E pra algumas pessoas, ficou muito masculino, não gostou. Mas pra mim, ele é um floral cítrico, com fundo amadeirado, bem diurno, bem dia a dia, tá? Eu gostei dele. Mas é um perfume que chegou faz pouco tempo aqui. Só que ele pode ficar mais amadeirado, dependendo de pele pra pele. E pra finalizar, o último Splash do Al Boticário, que eu acho bem compartilhável. Pra mim, ele é compartilhável, apesar de ter essa questão de ser algo pra o sono, pra boa noite. Mas pra mim, ele é um floral, bem com um toque mais fresco. Que é o boa noite, o cuide-se bem, boa noite, tá, gente? Sinto ele bem compartilhável, porque eu não sinto ele doce, eu não sinto ele aquele floral romântico leve. Eu sinto um floral de limpo, sabe? Aquela coisa limpa, voltada mais pro amaciante, pro toque limpo, pra pessoa limpa, que acabou de tomar banho. Ele me remete mais a isso. Então, por isso, eu acho ele bem dia a dia. Inclusive, eu dei um de presente desse pra minha mãe, que ela que gosta de fragrâncias mais suaves, florais mais confortáveis, e ela amou. Ela falou, é o estilo de perfume na medida que eu gosto. Já eu, gente, acho ele mais forte. Ela achou ele bem suave. Na minha pele, ele fica um floral mais forte. Então, eu preciso dar poucas borrifadas quando eu uso, mas eu prefiro sentir ele no ambiente. Mas, ele é um floral leve, bem compartilhável, que dá pra usar também no dia a dia, tá? E eu acho ele bem agradável. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não vou lembrar o nome agora, porque eu printei o comentário, mas eu não fui ler o comentário. Mas foi exatamente isso que ele pediu. Perfumes compartilháveis, que tem essa vibe mais compartilhável. Deixa eu chegar um pouquinho aqui pra vocês verem por completo. Que tem essa vibe mais compartilhável, tá? Talvez, aí, se vocês quiserem, eu trago a parte 2 só com masculinos, que eu acho que tem uma pegada compartilhável. Hoje, eu trouxe, assim, essa pegada mais feminina, porque é onde a gente acha mais fácil mesmo. Porque quando o perfume, ele é dito masculino, ele tem uma madeira que não agrada muito as meninas. Então, a gente acaba, geralmente, não classificando como algo compartilhável. Mas eu posso, sim, dar um estudado e trazer pra vocês depois. É só comentar aí e deixar outras sugestões, gente, de florais, que ele quer sugestões de amadeirados ou florais bem dia a dia, assim. É de sugestões que sejam compartilháveis. Vocês podem deixar aí nos comentários também, que eu vou gostar de ver essa interação, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.